Por meio de denúncias, um rapaz de 18 anos foi preso suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas no bairro Filadélfia, na cidade de Mantena. A ação de prisão e apreensão dos materiais ilícitos recebeu o nome de Operação Fecha Companhia. O tenente Felipe de Oliveira participou da ocorrência e vai contar como é que foi. Montamos campana no local e visualizamos o indivíduo deslocando o local em que guardava as drogas. Seguimos o autor, realizamos a abordagem e durante as buscas logramos êxito em encontrar uma pedra de crack grande, 60 pedras de crack já fracionadas e prontas para a comercialização, um simulacro de arma de fogo, bem como um celular que era utilizado para comercializar as drogas. Diante dos postos, efetuamos a prisão do infrator e o apresentamos na delegacia de plantão em Governador Valadares.